Colou pra Elias, Elias domina, abre bola pela ponta esquerda, joga a bola, Timão, Dentinho dominou, passou, Roberto lançado, linha de fundo, cruzou, fechado, bateu no Zagano, voltou pra Dentinho, pro gol! Do Corinthians, do Timão, Dentinho, o Timão joga a bola em Ponte Vidal, numa arrancada rápida do Corinthians, rapidíssima, lá pela ponta esquerda, bola tocada, para Roberto Carlos, linha de fundo, chute forte, cruzado, rebote, Dentinho, Dentinho, com a marca 17 nas costas, bate forte, lá pro fundo, na rede, vibra Dentinho! Gol do Corinthians, 1 a 0 pro Corinthians, é Libertadores da América, é aqui em Montevideo, e o Corinthians na frente, Dentinho, camisa 17, é bola na rede! Corintianos, bola na rede, festa da Fiel aqui, 3, 4 mil corintianos aqui fazendo a festa, e corintianos do Brasil inteiro, comemorando o gol do Dentinho, 1 a 0 para o Timão, o gol aconteceu aos 18 minutos, agora já 19 do primeiro tempo de jogo. E tira na metade do campo, Pragui Arden, tem opções de jogo, parte sozinho na viga direita, vem a marcação, Martin Rodopio, voltou na direita, pra Susilei, grande área, sai o cruzamento, levanta, em linhas de cabeça, pro gol do Corinthians, sabe quem fez? Elias, de cabeça, Elias, aos 42 do segundo tempo do jogo, contra-ataque gigante do Timão, e Arden puxou, Susilei lançado na direita, levantou pelo feio, pra Elias, escora de cabeça, Elias, aquele que chega, que surpreende, que aparece, que marca, que faz! O Timão marca 2 a 0, bom Elias, camisa 7, marca pro Timão Elias, camisa 7, é bola na rede, bola na rede, pra desafogar, pra carimbar a vitória! O Corinthians vem pra Montevidéu, e sai com uma vitória, adiante do Racing, e ganha a classificação, pra outra fase, na Copa Libertadores da América, e a Fiel faz a festa, o Timão avança! E Elias faz o gol da vitória corintiana, o gol pra tranquilizar, a vitória tava praticamente garantida, vem 2 a 0 pro Timão agora, 2 a 0, Corinthians! E aíás! E aíás!